bom galera aqui quem tá falando é o Guilherme e esse daí foi um banner que eu fiz pro Caio Gamer 2208 espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like e se vocês quiserem comprar um banner meu ou uma intro do zipping vocês entram no site que tá na descrição e compra lá estão os preços bem baratinhos e falou galera fui